Fala, João Kleber! E aí? Bele! É nóis, hein? Não exame médico aí pra fazer, hein? E não posso perder a hora. Aperta o play. Ai, moleque! Ai, moleque! Esse Toninho é doidinho, é doidinho. Vocês vão ver o que esse doido aprontou. Aí, parou. Parou, 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 parou. Fica na maninha, ó, o celular. O celular, tá quietinho. Nossa, eu não tenho dinheiro. Ó o celular. Olha aí, tô tremendo por mim. Ai, bem bolada, vamos rir. Fala, isso aqui foi de um exame, meu. Eu vou fazer um exame. Ah, moço! O que que foi? Você tá metendo louco, meu? É porque eu tô sem relógio, era só pra saber a hora. Mas por que você não me perguntou a hora, então? Por que, querido? Eu preciso ver, porque vai... Ah, você tá metendo louco. Vai, sai do meu garacinho, sai fora. Calma, querido, é só porque eu tô sem relógio. Ah, fala. Ué. Amorão, calma, espera. Dá o celular, dá o celular, dá o celular. Calma, mano. Baixa a mão, Diogo. Baixa a mão os vizinhos, olha os cachorros aí, mano. Baixa a mão. Cara, eu não tenho dinheiro. Eu já não peguei o celular. Não tenho mais nada. 4h22? Maluco, eu tô exame, velho. Será que é esse horário mesmo? Eu tô um exame pra fazer e eu pensei que já era 5 horas. Puta caralho, velho. Ai, velho, bolada. Vamos rir. O que que foi, querido? Desculpa. Caramba, meu. Você tá louco? Calma, coração, eu só tava... Caramba, mano. Que... Calma, né? Eu falei que eu tinha um exame só, querido. Você vai só... Calma, vida. Calma. Sabe por quê? Calma, coisinho. Calma, coisinho.